1, 2, essa conta mais sobre, 4, mais um. Acabamos de chegar em Curitiba, até que não tá tão frio, 6 horinha de viagem, Braguinha, motorista, então vim, vim, vim na paz, acabamos de chegar no hotel, estamos chequinhos, Brandão ligou a Dona Elia, tô indo treinar, bora, então com a missão nossa aqui em Curitiba, tanto de hoje, quanto nos próximos dias, é acompanhar o Brandão, bora lá acompanhar ele, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque às vezes você é inscrito e tá com esse sininho desativado, que até o Arnold agora é só conteúdo pesado e material de primeira, de bastidor, que vocês não estão acostumados a ver. «1, 2, mais um cheiro...1, 3, 2, mais um cheiro...1, 4, 3, 2, 3, 2, 1...» 1, 2, 3, 4, 5, vamos, 3, 7, 8, vamos, 2, segura, mais um, 2, segura, mais um, 2, segura, mais um, 2, segura, mais um, 3, segura, mais um, 1, 2, segura, mais um, 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 2, segura, 1, fácil, 2, bora, 3, vamos, 4, fácil, 5, partiu, 6, 7, bora, bora, só mais um, 1, 2, 3, vamos, 4, soma, tem um segundinho ali, 5, vamos, 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 6, bora, bora, 7, mais 2, mais 2, vamos, mais um, mais um, e você? Eu já penso em 200g de arroz, hoje foi só 200g, mas eu já penso nos 200g que vai vir depois do treino, Gastei vindo pra cá, acelerando o carro, todo dia, você manda a foto de manhã, e ele atualiza. De manhã a noite? De manhã, pós treino e a noite. Mano, tio é bizarro. São treinos físicos diferentes. É bizarro, parece, tipo assim, se eu mandar uma foto pra vocês, você vai falar, mano, tem umas duas semanas de diferença pra cada foto. Ó, foto de ontem e hoje, ontem a foto que ele mandou a noite, nós dois, tipo, falando, pô, parece, tá bom, mas tá faltando aquela agressividade, você vê que a pele tinha água ali, aí hoje na hora que mandou de manhã, a água entrou, aí já, tipo assim, puxou até mais a pele, sabe? E hoje seria um dia de baixo carga que você tá, mano? Hoje é baixíssimo? Duas refeição de liseiro. Só? Parece uma semana, mano. Acorda entre 5 e 7 horas da manhã, toma um copão d'água e anda durante 10 minutos. Por quê? Até as 7 horas da manhã o cortisol tá abaixo. Então quando você bebe água, o seu corpo não vai absorver. Quando o seu cortisol tá mais alto, o seu corpo absorve a água. Então a água passa pelo estômago, vai direto pro intestino, lubrifica ali as fezes e aí consegue eliminar. Mano, bagulho é melhor que mexente. Não, bagulho é melhor que mexente, né? Fez, limpou e já. Ó, que bom. Tipo assim, ele tá trabalhando devagar. Não, mas assim, só o fato de você dar uma limpada... Eu ia fazer... Lavagem. Lavagem. Aí, lembra que eu falei de que a gente ia casar essa inflamação? Posso ter 8 metros? Não machuca a tua perna aí. Lembra de gravar mais inflamação? Aí, você tava junto com o gatilho, você vai, tipo, cara, assim, não tá só um marco. Tô, tô, tô. 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 Tô, 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 tô. Tô, tô. Tô, tô, tô. Tô, tô, tôm ousa. Tô. Tô, tô... 5, vamos, 6, lá em cima, desse jeito, vai esmagando, 7, tovelo, 8, é mais porra, 9, mais, mais dois, tio, vamos, mais um, 6, vai mais, 6, mais, bora, mais você, outra, Ok, não altera, tá bonito, tá diferente, hein, 116, vamos aumentar, vamos fazer no inclinado, barra mesmo, não, da barra mais qualquer, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9, bora, 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 10, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 1, Fui. Donário, aqui está o segredo do pump, mesmo em carbo baixo, porque essa é a fórmula mágica. Está aí o segredo? Aqui, ó. A teta é gigante. Não, mas o bagulho é foda. Vamos levar vários. Vamos levar foda. Dá para sentir, principalmente, nesses dias de carbo baixo, assim, tá ligado? Normalmente vai chegando no meio do treino para frente, vai caindo. O produto, o bagulho, mantém até o final. Já começa a mandar no segundo exercício. Vou dar uns golinhos e tal, mas eu deixo mais, tipo, do terceiro exercício em diante. Para frente. É. Que é a hora que começa a cair, você vai ter o mano para segurar. Quatro. É uma coisa com o dedo. Cinco. Três. Cinco. Seis. 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 Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Seis. Sete. Bora, tio. Um. Bora. Dois. Soa. Três. Deu fim. Quatro. Mais um, mais um, mais um, mais um. Dois. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Um. Dois. Três. Dois. Três. Nossa! Entrou, eu acho. Três... Três... Seis... Só lá no fim te, ôto, sete... Oito... bora, bora, nove mais dois, briga dois soco, mais um, esmarca lá no fim boa bola, desce mais, mais, mais tira três, tira dois aproveita mais, vou dropar acho que tá bom o peso, tira vou fazer só um drop agora só um, ainda mais é o máximo que você conseguir com esse peso depois a gente diminui dois, três, quatro cinco, seis, quatro sete, oito nove, também mais dez, vamos, dois um, dois três, quatro bora, tira cinco vamos, seis, sete não mais, oito tô nem te ajudando, dez ai, desgrimeira dois, dois, três dois, cinco quatro, bora vamos três de tilapia, uma de ovo tirapia vai só que eu gosto de usar tilapia no final que eu acho que dá uma limpada na minha pele no final, ficar só com tilapia é bom também duzentos cento e cinquenta cento e cinquenta aonde, até onde você quer ir a primeira, antes do treino foi duzentos dos anos nada de carbo raio do dia nada só uma pré-treino de duzentos e uma pós-treino de cento e cinquenta e só dessas coisas tá normal por enquanto tá tá biquínis aqui, cara a Kata comendo mais que você a Kata fazendo os dias de... ela começou uma preparação, né mas ela tá ainda comendo... feijoada não, tá comendo bem, né não é feijoada, é feijão preto é feijão preto, viado eu tô zoando é, já, no canal de acelível inclusive quem não assistiu, assiste lá no canal, no primeiro vídeo no canal do Rafa dieta do salpicão nossa salpicão com pão, salpicão com macarrão salpicão com arroz, salpicão com batata deixava pronto e... não, a gente, a gente aprendeu, né a Miri Duque, né que você pegava todos os frangos, né aqueles frangos da assadinha enfiava na panela de pressão aí tira a água e... e chacoalhava, né só assim aí chacoalhava, né ficava desfiado só que você vai comer com arroz e fica seco né aí a gente falou mano, e se a gente colocasse um pouco de maionete mais e light, né não vai engordar muito pô, a gente olhou as calorias não tem muita caloria beleza aí começou, ah, isso aí é salpicão aí a gente pode botar uma cenourinha ralada, né um milho aí quando foi bem a gente come salpicão com arroz salpicão com pão salpicão pão até a noite salpicão, velho era dois quilos de frango por dia era salpicão, ovo e panqueca de manhã salpicão, né agora nem aguenta mais ser salpicão até a noite também, né a gente pegou um pouco de juízo, né e não se enche mais de maionese mas é uma boa, tipo assim né, dá pra comer uma boa saída, tá ligado pra quem tipo em off em off não vai competir e dá pra você comer frango pra caramba exato não, mas o frango desfiado em off é difícil de comer porque é muito volume muito frango mas no salpicão você faz uns pãozinhos uns pãozinhos de forno, né mas se você faz salpicãozinho de seis você manda cinco lanches de uma vez não dá não dá nem jogar uma assalada aí tadinho, olha só o que tem tem uns legumes aí, amor não tem? tem umas abobrinhas feitas é, né, vou pegar aqui dá um vuminho, né é, que direto ele tinha tipo umas infecção intestinal e perdia tipo seis quilos direto aí a gente começou a que é foda muito a gente leva marmita de trampo e tal e deixa as vezes fora da geladeira mano, não pode não pode a gente começou a cuidar muito bem, né dessa parte de tipo só refeição mais fresca sabe, eu sei que é difícil mas quando vai precisar transportar leva congelado, né se descongelar não congela de novo e aí depois disso ele nunca mais teve essas tipo essas percas drásticas de peso assim não, tem 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 muita trato que sofre tem que cuidar o intestino é sensível o intestino é sensível principalmente nessa fase final essa final você tá comendo um pouco é comendo um pouco carbo nos dias de carbo baixo é pior, né é pior é depois que você joga carbóton o intestino tá preguiçoso aí tipo vai você come fruta até o final como é mamão assim agora eu tô comendo mais tipo assim última semana agora eu não vou comer né mas chia eu uso esse tô usando esse negócio aqui de fibra tá ligado que ajuda é que ajuda isso comer mamão dá uma ajudada mas eu já sofri bastante assim tanto se eu for fazer uma viagem muito longa eu prefiro as vezes comer shake ou buscar uma comida no lugar fresca do que ficar levando antes eu levava sempre hardcore vou comer então eu quando a gente tava voltando nos Estados Unidos peguei uma marmita e comi a hora que tava chegando no Brasil praticamente eu fiz umas 15, 16 horas tava pra fora aí eu cheguei no Brasil e tive uma diarreia monstra aí eu fiquei meio desidratado depois disso que o intestino ficou mais preso aí que começou o trampo tem que acrescentar o lactobacilo só que as vezes quando você tá com o intestino assim você acrescenta o lactobacilo solta demais fica é entendeu tipo assim é muito desregulado então a ideia é regular com a água a água é o que resolve e fibra essas coisas né porque senão fica perdido a galera acha que pra comer salada é só pra encher o bucho né não mas na verdade não é só isso que funciona o foda é que assim pra gente que come principalmente lá no começo assim que eu comia bastante aí você fala deixa quieto deixa quieto deixa quieto pesa no carbo legumes né deixa quieto não sobe um grão agora três horas com fome você tem noção mais ou menos de quantas calorias? acho que nesse dia sim umas duas mil nossa quem começa um caro do seu tamanho quanto você come num off mais ou menos? seis sete mas até nunca é quanto assim hein tem dia que é cinco que é bastado é isso é uma coisa que você pode explorar sabia o Rafa o que? cara porque a galera acha que hoje em dia muita gente fala baixar muito carbo zero carbo é errado e tudo depende né mano exato não depende é igual você é um cara pesado e come baixo carbo quando precisa é igual eu tava falando no meu dia de descanso eu tenho uma refeição com 60 gramas de aveia e uma hora de cardio o físico tá bom no baixo carbo né? exato responde mais com baixo carbo é tipo assim se você fica só carbo alto, carbo alto você não vai responder tá ligado? o que você vai fazer pra responder? agora quando eu tô no carbo baixo carbo baixo, carbo baixo, carbo baixo aí coloca o carbo alto o bagulho explode seca mais e a pele cola mais aí carbo baixo, carbo baixo, carbo baixo e pá, carbo alto de novo geralmente esse carbo esse carbo alto é de alimentos que ele vai usar mesmo no carb up no carb up é já vai sentindo já eu percebo que ele vem fazendo teste, tá ligado? porque toda semana tem um, dois dias de carbo alto e eu acho que é esse carbo alto que ele o dia depois ele vê que o meu físico fica porque eu sempre no outro dia eu fico mais seco, mais cheio, mais denso quando ele faz dois dias seguinte carbo alto aí semana passada ele fez três aí no terceiro dia eu já acordei com um pouco mais de água só que no final do dia tava assim mano foi o dia que eu postei aquela foto do trem de braço o bagulho tava bizarro nunca tinha visto o braço daquele jeito aí eu mandei pra ele tipo assim eu vou descrever né falar acordei hoje senti um pouco de água você tá se sentindo também aí eu tiro foto de manhã e mando eu tiro foto pós treino já tinha puxado um pouco da água já tava tudo ali no braço aí esse dia eu treinei um pouco mais de noite assim aí antes de dormir eu fui e postei falei agora tô me sentindo bem aí de bagulho tinha puxado então tipo muda muito durante o dia sabe e aí ele vai ajustando cada refeição vai fazer uma diferença quando tá nessa pele qualquer coisinha que você faz é igual hoje eu tinha só essas duas refeições de carbo normalmente é a primeira e a segunda eu faço o primeiro treino e não faço a segunda aí como a gente ia treinar mais tarde hoje pra fazer a gravação fiz a primeira, a segunda e a terceira sem carbo a hora que eu fui fazer a terceira minha pele já tava tipo a quarta minha pele já tava colada eu fiz o carbo aí sabe quando você sente? hoje o quanto vai ser bom porque o carbo tá ali só esperando direcionar pra onde vai é nossa, tá caindo uma foto é isso mano, o bagulho vai é muito louco porque não tem uma regra não tem uma preparação que é igual nenhuma preparação que ele for igual porque tudo muda, muita coisa muda muito tipo assim, ele olha a foto pega meu feeling às vezes a Karen também dá um filho acho que você tem que falar pra ele isso e isso e isso tem que fazer o papel de ruim porque é foda às vezes tipo assim às vezes eu tô me vendo muito bem às vezes eu tô me vendo muito mal e aí a Karen vem com a realidade às vezes eu tô me vendo mal bem nossa, eu tostei com a Karen ele costuma se ver mais bem ou mal? puta difícil não, tipo assim às vezes ele vê uma coisa que realmente tá boa e não repara numa coisa que não tá tão boa entendeu? é mais assim geralmente ele ele não nem se vê mais bem nem mais mal ele às vezes deixa de ver uma coisa entendeu? que às vezes tá muito boa por exemplo nossa, você viu meu peito? tá bom aí eu falo, não seu ombro tá muito bom também então você viu? parece que tô seco mas seu glúte não tá muito seco entendeu? tipo assim, às vezes é bom porque ela é realista então é isso que eu sempre falo quando o cara se preparar sozinho por mais que a pessoa entenda do físico dela e manje às vezes a pessoa não repara em certos detalhes que tem numa outra pessoa tipo a Karen é atleta também então ela manja tá, agora a Karen ela trabalha junto com o Cris é verdade antes dos campeonatos eu vou posando e peço pra ela me filmar ela vai e erga o peito não sei o que, contrai e aí quando eu mando um vídeo pra ele ele segue as orientações da Karen já aconteceu também de ele perguntar aí o que que a sua esposa achou? é tipo assim a Nanda fala pra ela assim ó me ama menos porque ela sempre pensa que tá bom ela não critica não, olha aqui não, tá bom não, mas eu critico mas eu me sinto mal ela tem um cara que consegue se separar eu critico eu me sinto mal de ter que criticar porque você não quer criticar a pessoa que você gosta é por bem né mas depois eu sei que ele vai me odiar naquela hora e depois ele vai me agradecer sabe? tipo assim entendeu? é isso às vezes a gente tem que fazer uma coisa difícil por um bem maior não tem jeito mas precisa desse olho crítico do lado tá ligado? eu lembro porque se todo mundo chega e fala mano tá bem mano tá bem ninguém fala porra ó tá bem mas você vai melhorar isso aqui é você vai falar caralho eu tô fio rítico secude eu acho que é difícil porque as pessoas não tem liberdade de chegar pro rafo e falar mano você tá bem mas isso daqui tá ruim né tipo até porque como atleta outro atleta sabe que você pode desmotivar a outra pessoa então não é uma questão das pessoas tipo bajularem é realmente uma questão de tipo empatia né pô será que eu vou falar que aquilo tá ruim e não vou magoar ele? agora tipo esse papel é meu e do coach né tipo precisa dessa realidade eu falo pra você que eu já tinha muito problema com muito atleta por ter que ser honesto com atleta e falar cara não você não tá tão bem quanto você acha que você tá e tal cara o cara fica puto a mina fica puta e acha que você tá falando que você quer o mal da pessoa mas não é você quer o bem mas eu você tem que ser honesto cara mas eu nunca é difícil eu me ver melhor do que eu tô sempre me vejo melhor que é o normal é aí no dia de carbo alto aí eu acho que caralho tem dia que eu sempre falo mano hoje eu tô bem aí porque na reta final é sempre difícil você olhar e falar assim pô 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 eu nunca me vejo seco mano esse é um problema eu sempre acho que dá pra secar mais dá pra secar mais dá pra secar mais dá pra secar mais e as vezes vai defiando né mas essa vez tipo assim eu não tava me sentindo tipo assim ontem por exemplo eu não tava me sentindo tão seco mas o Cris falou não você tá do jeito que eu queria que você tivesse e aí hoje eu acordei já com as peças é muito foda porque muda muito também hoje eu cheguei de manhã você achou que você não tava tão seco eu olhei e falei não você tá seco sim falta um pouquinho ainda mas ainda não tá na hora de você tá no seu 100% é ficar pronto antes também não é bom mas é isso isso é preparação né e cada preparação vai mudando e é bom que agora você tá em casa né você tá se preparando em casa né não mas eu acho que tipo uma característica boa do Rafa assim é que as vezes você vê um atleta que é campeão assim que ganhou o campeonato isso até quando ele era amador ainda e tal e você fala pro cara você é campeão mas você precisa melhorar aquilo você tá indo pra caralho naquilo tipo assim você não tem que se comparar com quem é inferior você tem que comparar com aonde você quer chegar e a pessoa vai levar pro lado pessoal e vai ficar puto entendeu e tipo o Rafa não ele sabe separar sabe é verdade eu posso melhorar tipo porque eu acho que a maioria dos atletas eles se frustram na carreira porque a pessoa não sabe perder não sabe aceitar crítica a grande maioria porque você parou ah perdi um campeonato e já fiquei puto mesmo que a pessoa não assuma você pode ver que geralmente perdeu exato né tipo assim foi um campeonato que não concordou com o resultado e tal e velho a vida é assim as vezes a gente dá o tiro certo no negócio seja lá o que for e o negócio dá errado exato você entendeu tipo e na competição não vai ser assim você tá competindo com várias pessoas na verdade na verdade não vou parar pra avaliar o brasileiro é muito louco né porque as vezes o cara perde um campeonato e perde toda a motivação dele porque ele não perdeu o campeonato e não vai buscar pra ganhar e tem aquele cara que vai mal pra caralho e fala não caralho subi competi sou pica tá ligado o cara ele tá confortável com aquilo lá pra ele foda-se né tipo é muito louco o brasileiro é muito louco não é brasileiro é humano né é ser humano é tem quem tem quem liga bem com a derrota tem que liga exato uma coisa é o cara que é atleta e uma coisa é o cara que foi lá pra brincar mano tipo assim é engraçado porque é trágico tá ligado enquanto tu rafa nessa trajetória de tentar conseguir a vaga do Olímpico tipo assim é trágico porque você vê que ele desceu do palco chateado mas mano é engraçado que é cada reflexão tipo assim que ele desceu do palco chateado cada reflexão tipo mano daqui a pouco passava mas não é possível caralho eu tô fazendo tudo errado aí no dia seguinte não mano é isso aí não tá tudo certo o negócio é ter paciência mas é que eu vinha ganhando e agora tá difícil pra caralho mas eu já sabia que ia ser difícil sabe tipo assim aí beleza próximo campeonato não mano não é possível caralho agora eu bati na trava de novo mano não é possível mano eu sou um bosta aí daqui a pouco volta aí daqui a pouco volta não mano pode crer não é o caminho tipo assim é bom porque eu entendo que na hora da emoção a gente desce e fica chateado entendeu mas é aquilo até onde você vai deixar se afetar entendeu até onde tipo você vai ficar mal no dia seguinte no outro e vai te parar você entendeu não pode te parar você pode ficar chateado é o que eu falo todo mundo tem jeito de ficar chateado todo mundo tem jeito de ficar cansado mas aí você descansa entendeu você descansa e não desiste você recomeça entendeu é isso que é da hora tem que saber o propósito é que você começou né algum momento que você falou cara nada dá certo eu acho que o momento mais difícil foi quando eu machuquei antes do campeonato do Romênia Pro ali foi um momento difícil tipo mano eu tava vindo muito bem preparação muito boa tava com a expectativa muito boa pro campeonato e eu machuquei eu fiquei uns dois dias assim bem tipo mano pra baixo né cara triste e tal mas eu falei mano eu tô com esse problema o que eu vou fazer eu vou atrás de solução tá ligado aí eu fui no fisioterapeuta e comecei todo dia fazendo fisioterapia e agulha RPG todos os tipos de tudo tá ligado segmentos da fisioterapeuta era tipo assim a minha rotina era acordar fazer meu cardio não sei o que e ir lá pro fisioterapeuta aí ficava uma hora e meia lá e tratando e tratando e aí tipo assim treinando leve isso foi sete semanas antes do campeonato e aí quando tava faltando duas semanas pro campeonato eu comecei a treinar já com mais peso mas não no 100% tipo assim 60% só que no final deu tudo certo tá ligado então tipo imagina se ali eu tivesse desistido falar foda-se não dá mais tempo sete semanas e tal tivesse jogado tudo pro alto tá ligado mais uma superação mais uma superação exato então tipo assim é o que eu tava falando esses dias tipo o cara que vence na vida em qualquer aspecto da vida seja atleta empresário profissional é o cara que não desiste né velho é a pessoa que não desiste porque dificuldade todo mundo vai ter obstáculo todo mundo vai ter só que o cara que não desiste a pessoa que não desiste ela vai chegar porque ela vai encontrar um caminho e chegar lá ela vai encontrar soluções pros problemas dela então é isso que a gente vem fazendo desde sempre mano a gente sempre teve problema nas preparações nunca tive uma preparação que eu não tive um problema nunca sempre mano desde a minha primeira lá que eu tava treinando caiu uma porra da manida no meu pé no meu primeiro campeonato fiquei 15 dias sem sem fazer cardio só na bike ali treinando de chinelo e tal tipo mano sempre foi assim sabe mas a gente tem que saber lidar eu acho que isso que faz uma pessoa alcançar seus objetivos eu acho que a opção de desistir ela só pode ser considerada quando ela é racional tipo assim eu escolhi esse caminho e não é o melhor caminho vamos desistir vamos passar pra outro agora quando a opção de desistir é porque você tá triste é porque alguma coisa deu errado velho você é emocional não e é outro dia você entendeu se você realmente quer você vai fazer exatamente tipo assim talvez seja porque você não queria tanto assim mas você vai buscar força e vai e vai fazer você pode passar um dois três dias uma semana mano triste pensamento negativo e tal mas velho se você quer alguma coisa você não desiste porque se você não desistir você vai chegar exato não tem como não chegar se você olhar pra trás e ver tudo que você já fez também você vai pô olha o tanto tá até longe de eu chegar onde eu quero mas olha o tanto que eu já já caminhei já caminhei exato olha o tanto que eu já caminhei porque no momento ali de um de um obstáculo de alguma de alguma coisa ruim que acontece no meio do caminho você tende a só pensar naquilo né puta mano fiz isso deu errado só que e tudo que você fez que deu certo até ali exato tipo não vai valer nada sabe se você parar e pensar e analisar né usar o racional você vai ver que tipo os pontos positivos são muito maiores do que os pontos negativos e aí onde você encontra a flor você fala não vou continuar vou continuar porque é isso que eu quero vou até o final então essa é a nossa filosofia sabe de mano vamos até o final tem um problema vamos atrás da solução não adianta ficar reclamando reclamando só vai aumentar esse problema agora não peraí vamos buscar uma solução o que que a gente pode fazer quais as opções quem que a gente tem do nosso lado que pode ajudar nesse momento é que assim a gente o mais fácil é você se colocar às vezes numa posição de vítima é essa é a tendência né então assim é o mais fácil do que você olhar e falar assim talvez seja algo que eu esteja fazendo que esteja errado vou mudar vou melhorar ou talvez não seja a hora vai chegar a hora então se você acredita que realmente vai chegar a hora é muito difícil você ter a autocrítica né é é difícil e é difícil também você ter alguma pessoa do lado que te critica pro seu bem e você aceitar aquilo exato é o que o cara falou até na hora você até fica puto só que depois você pensa e fala não vai repetir exato e eu acho que é isso é isso que faz as pessoas alcançarem os objetivos é isso que fez a gente chegar até aqui e vai fazer a gente chegar até onde a gente quer sabe ae 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 Legenda por Sônia Ruberti